Eu sei que eu tenho muita gente talentosa assistindo ao programa e a gente virou uma grande família, né? Isso é muito bom. Eu sei que o programa tem incentivado algumas que não faziam artesanato que agora fazem, ajudado com ideias algumas outras, e no artesanato que eu fiz a gente tem a prova disso tudo. Você que mandou a sua foto, ó, eu vou divulgar agora. A primeira vem de Blumenau, Santa Catarina. É da Carminha Claus. Que lindo! Olha a lixeirinha dela, gente. Que graça, Carminha, que graça, de bom gosto. Ela fala assim, ela tá no Face como Carminha Claus, tá? Vida Melhor, eu te amo. É o melhor programa da TV. Cláudia, sua equipe faz um trabalho lindo, e eu também. Olha só meu artesanato. Brincadeiras à parte, amo o que faço. Obrigada por fazer nossas tardes mais leves. Ai, Carminha, ai que frase, ai que peça. Você é muito fofa, viu? Meus parabéns, Carminha Claus. Gente, vamos entrar lá, curtir, compartilhar, pra ela fazer mais sucesso e vender bastante? Carminha Claus. Coisa mais linda a sua mensagem e a sua peça no show. Parabéns, eu te abençoe.